O portal ocelesnafes.com conversa na manhã desta segunda-feira com o campeão de votos, a Câmara Municipal de Macapá, Dudu Tavares, do PDT, que obteve 4.853 votos. Vereador, quem é o Dudu Tavares? Acima de tudo, um sonhador. Advogado, especialista em direito eleitoral e criminal, tenho 37 anos, tenho dois filhos, venho de uma origem humilde, filho de uma lavadeira de roupa com muito orgulho, e minha mãe, descendente do quilômetro, do Pugliaú, e resolvi sair candidato para mostrar que existe uma forma diferente de fazer política. O que você atribui à expressiva votação? Valorização da nossa população. Nós chegamos às comunidades rurais e ribeirinhas mostrando a elas que tem alguém que tem um olhar diferenciado a elas. Nós fomos visitar as famílias, olhar nos olhos e mostrar que aquilo que nós queremos fazer não é impossível, ao contrário, é real, é humano, é verdadeiro. E, graças a Deus e à população, nós tivemos esses 4.853 votos que não são meus, são de sonhos e de pessoas pelas quais nós vamos trabalhar. Quais serão as suas prioridades no seu mandato? Valorização das comunidades rurais e ribeirinhas, porque eu quero que eles tenham dignidade. Empoderamento da mulher, protagonismo da juventude, e, sobretudo, dignidade para as pessoas, para que elas sejam respeitadas pelo que são e não pelo que têm. Qual a avaliação que você faz da sua campanha? Uma campanha humana, uma campanha verdadeira, uma campanha propositiva. Não atacou pessoas, não respondeu ataques, porque nós queremos mostrar aquilo que pode ser feito. O cidadão já está mutilado na sua casa e não merece receber informações negativas. E nós fomos mostrar aquilo que tem de realidade e aquilo que pode ser feito. O que representa o seu mandato junto à Câmara Municipal de Macapá? É um mandato de sonhos e eu quero deixar claro a maior mensagem que eu trouxe. Eu sou filho de um lavadeiro e cheguei aqui. Eu quero que outros filhos de lavadeira cheguem. Eu quero deixar claro que nós podemos ser na vida tudo aquilo que nós quisermos ser. E nós só não seremos aquilo que nós não quisermos. Com fé em Deus, educação e trabalho, tudo se faz possível. Obrigado, Macapá. Obrigado. Obrigado.